E aí 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 Aqui quem falou E aí Seja muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem Esse mini robôzinho aqui Sumiu Aqui Saiu andando já Esse mini robozinho galera, muito legal Mas sem enrolação eu já quero ir logo pros salvos Porque tem bastante gente que pediu salve Um salve pro Paulo Rogério Um salve pro Luiz Antônio Um salve pro Lucas Teixeira Um salve pra Amanda Souza Um salve pro Igor Um salve pro Caio Souza Um salve pro Fernando Um salve pra Kathleen E um salve pro Rian Gomes Então é isso E se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí embaixo, deixa muito like E sem mais delongas, vamos ao vídeo Pra esse robozinho nós vamos precisar de Uma tampa de garrafa pet Uma bateria dessas de 3 volts Ou você pode usar outra O importante é que seja pequena e não seja muito fraca Mas é muito fácil encontrar essa bateria pessoal Eu encontrei no mercado Um pedaço de fio Você pode usar qualquer um que você tiver aí Mas ele não pode ser muito grosso Cola instantânea E esse motorzinho aqui pessoal O nome desse motorzinho é VibraCol Ele fica localizado dentro de celulares É ele que faz o celular vibrar E pra encontrar ele é só você desmontar o celular Que seja estragado hein Que você não usa mais Que ele vai estar aí dentro pessoal E de preferência que não seja o celular digital Porque vai ser diferente O VibraCol dele Nós vamos começar pegando o fio E eu vou descascar a ponta dele Logo em seguida Eu vou amassar a ponta do fio Que tá descascada E eu vou fazer uma espécie de uma bolinha E ele vai ficar Exatamente Assim Depois eu vou pegar a bateria Porque eu vou Ganhar essa ponta aí Do fio que nós descascamos Aí em cima galera Nessa parte de cima da bateria E pra isso Eu vou usar Fita isolante E eu vou apertar bem aqui Porque a parte descascada do fio Tem que tá relando na bateria Logo em seguida Eu vou passar a cola instantânea Pro fio não ter risco de escapar depois E eu vou reforçar mais Com fita isolante Depois eu vou cortar o fio E eu vou deixar ele desse tamanho aí pessoal Não muito grande E logo em seguida Eu vou descascar essa ponta do fio também Agora eu peguei aqui O motorzinho E o bracol E eu vou enrolar Essa ponta do fio Em um terminal dele Pode ser em qualquer um Desses dois terminais Do motor pessoal Porque não vai interferir em nada E também nessa parte Você tem que tomar muito cuidado Porque se forçar muito O terminal do motor Pode acabar quebrando Porque ele é frágil Mas olha só Que só eu consegui Enrolar aqui certinho Logo em seguida Com a ajuda da cola instantânea Eu vou colar O motorzinho Em cima da bateria Depois eu peguei aqui Outro pedaço de fio Vocês podem usar o mesmo fio Eu só peguei esse Para diferenciar a cor E eu vou descascar A ponta dele E eu vou cortá-lo Desse tamanho aí pessoal Não muito grande E também vou descascar Sua outra ponta E vou fazer A mesma coisa Que eu fiz com o outro Uma espécie de Uma bolinha na ponta E ele vai ficar Assim Logo em seguida Eu vou colar Essa ponta aí Aí na parte de cima Da bateria Usando cola instantânea Você pode colar Em qualquer local Dessa parte de cima Da bateria O importante É que a ponta do fio Esteja em contato Com essa parte de cima E eu não estou colando A ponta do fio Eu estou colando Só essa parte branca É só mais para prender Para ficar fixa E depois de colado E seca Ficou assim pessoal Logo em seguida Eu vou passar Fita isolante aí Para ficar mais melhor Para apertar mais E agora é que acontece A mágica Quando eu relo A ponta desse fio branco No outro terminal do motor Ele é ligado E então começa a rodar E a parte principal Do nosso robozinho Já está pronta pessoal Eu só vou conectar O fio branco Aí no terminal do motor Para me mostrar Para vocês O que ele já faz Olha só que incrível Pessoal E para desligar É só desconectar O fio do terminal do motor Agora eu peguei aqui A tampa de garrafa Eu vou passar A cola instantânea Dentro dela E logo em seguida Vou colar a bateria Com o motor Aí dentro pessoal Exatamente Dessa forma E depois você dá Uma checadinha Para ver se está funcionando Tudo bem com o motor Agora para a parte Da decoração Eu peguei aqui Essa peça de relógio Que eu não sei o nome E essa bateria aqui E com a ajuda Da cola instantânea Eu vou colar Essa peça de relógio Aí em cima E vou colar também Aquela bateria Aí na frente Ela vai ser O olho do nosso robozinho Eu usei essas peças Para decorar pessoal Mas vocês usam O que vocês tiverem aí O que vocês acharem Legal para decorar E eu vou explicar Novamente Como ligar ele É bem simples Como eu já falei É só conectar O fio que está Na parte de cima Da bateria Em um terminal Do motorzinho E nosso robozinho Está pronto pessoal Agora vamos Para os testes E aí 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 Se inscreva no canal E chegamos ao final de mais um vídeo pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu tava pensando em colocar um interruptor aqui ó Põe algumas LEDs Mas eu deixei mais simples pra ficar mais fácil pra vocês fazerem Vocês não precisam usar a tampinha de garrafa pra pôr em cima dele É só você usar alguma coisa que vocês acham que vai ficar legal nele Até mesmo sem nada, só com a bateria ele já anda E eu estou planejando trazer mais vídeos futuros com robôs Galera, rumo a mil inscritos, falta menos de 50 Então compartilhe esse vídeo com seus amigos Compartilhe o canal também Porque assim vocês vão estar me ajudando a chegar mais rápido em mil inscritos E quanto mais rápido o canal crescer, mais rápido eu vou estar trazendo pra vocês melhores conteúdos E com mais qualidade Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo Deixa muito like aí nesse vídeo E me siga no Instagram também O link vai estar aí embaixo na descrição do vídeo E até o próximo vídeo Fui